Olá, meu nome é Mário Fialho, eu sou psicólogo e pesquisador da consciência há mais de 20 anos e hoje eu vou mostrar para vocês uma pesquisa sobre o Teta Healing. Teta Healing é uma das técnicas de cura que mais se expandem pelo mundo e que tem trazido resultados bem incríveis. Hoje eu vou colocar um aparelho moderno, recente, que vem sendo desenvolvido e que tem tornado a possibilidade da pesquisa da consciência muito fácil e portátil. Esse aparelho aqui, ele mede as minhas ondas cerebrais. Eu vou colocar para você e, de forma muito linda, transmite para o meu celular. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar num estado de atenção e de meditação. E ele vai me dando esse biofeedback instantâneo. Eu vou mostrar para vocês o que isso significa, porque eu estou gravando e depois vou passar aqui para você, você vai estar vendo aqui o que é o estado de meditação. Atingido esse estado, eu vou agora fazer a meditação do Teta Healing. E vou, para você, agora que está vendo esse vídeo, enviar então essas frequências luminosas dos planos superiores. A Havaiana divide sete planos da existência e diz para a gente trabalhar com o sétimo plano. Então é isso que eu vou fazer. Duas coisas vão ser testadas. Uma, se você vai sentir essas energias aí, agora, à distância, independente do espaço-tempo. E a outra coisa, o que vai estar acontecendo com as minhas ondas cerebrais. Eu vou deixar o meu celular aqui e vou então fazer a meditação. E a outra coisa, o que vai estar acontecendo com as minhas ondas? E a outra coisa, o que vai estar acontecendo com as minhas ondas? Bom, o que acontece quando... Primeira coisa, eu quero saber se você sentiu alguma coisa de casa. Se você sentiu alguma coisa, coloca um comentário, divulga e me conta o que você sentiu. A segunda coisa, eu vou mostrar para vocês o que acontece ao longo do processo da meditação. Aqui está esse gráfico, onde estão as ondas cerebrais teta, que dão um aumento muito grande quando a gente vai para o estado da prática do teta-reli. Mas logo depois que a gente executa um comando, você pode ver que todas as ondas cerebrais são ativadas. E algumas vezes eu até fico com um movimento rápido dos olhos, como se eu estivesse em sono profundo. Então, gente, isso é bem importante. Se você, às vezes, tinha dúvida de que o teta-reli de fato promove alterações cerebrais e é uma prática profunda, isso talvez sirva de comprovação para você. Meu nome é Mário Fialho, eu sou professor de teta-reli na Multiversidade. E você pode me visitar na minha página e marcar um atendimento ou vir fazer um curso pessoalmente. Um prazer estar falando com vocês e as melhores vibrações. Até breve.